Música Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom central para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. O YouTube tem estado em uma situação bem estranha nos últimos meses. A gente tem passado por diversos problemas com monetização, recomendação, notificação e em geral o YouTube em si está bem cagado. Eu não sei se é por causa que eles estão colocando novos algoritmos, novos recursos ou eles estão tentando se adaptar às novas leis da Europa que acabaram aprovando o artigo 11 e o artigo 13. A questão é que o YouTube está complexo agora, está difícil e parece que a situação vai ficar cada vez pior, porque agora eles acabaram de mudar as suas políticas de criação de conteúdo e oficialmente crianças não podem mais fazer live streams no YouTube sem a companhia de um adulto 100% do tempo. O que claramente vai mudar bastante como a criação de conteúdo é feita por diversos canais e talvez até canais que não sejam de crianças. Isso pode impactar todo mundo e a gente já vai explicar porquê. Portanto galera, quem fala com vocês é o Leandro da Central e agora eu e o White vamos debater sobre a plataforma em si do YouTube e como que essas mudanças nas suas diretrizes podem afetar os criadores de conteúdo e você que está assistindo esse vídeo também, né cara? Sim, e cara, tem também aquela questão do YouTube Game que eles estavam tipo fechando o site, né? Porque pra quem não sabe o YouTube Game era separado do YouTube e aí eles juntaram tudo agora porque não deu certo e tá tudo cagado, né Leandro? E essa questão de lives, de não deixar tipo menores de idade fazer lives, isso vai tanto prejudicar criadores que ainda usam um pouco o YouTube como também afetar acho que a plataforma por completo assim em questão de lives, né? Porque se você for pensar, Lion, a gente, o YouTube já não é muito forte em lives, né cara? Então, bom, vamos ver o que vai rolar aí nos próximos capítulos. Exato, o que tá acontecendo é que essa é uma tentativa de combater problemas de crimes relacionados à exploração de menor. Como vocês bem sabem, o YouTube tem um mercado gigante para conteúdo de menor de idade, a gente tá falando de questão, sei lá, de brinquedo, de desenho. É o que mais tem, né, na verdade. Música infantil, velho, você não para pra pensar, mas o que não falta é Peppa Pig no YouTube, o que não falta é Galinha Pintadinha e aqueles desenhos russo absurdos, estranhos, tem tipo umas cópias do Mickey assim, não sei, Mickey compra, sei lá, vende picolé para os Vingadores, tá ligado? Tem um desenho absurdo e tem milhões de visualizações naquelas porra, velho, não sei porquê. E é tudo canal infantil, sabe? E o Family Friendly também tá super em alta, né, depois que eles falaram que iam querer conteúdo mais infantil, né? Sim, eles começam a recomendar demais, né, eles tem até aplicativo para criança, velho. Para você ver como eles investem pesado nessa questão, eles querem bastante público infantil na plataforma, né? Então o que acontece, canais de criança estão cada vez ficando maiores na plataforma. A gente tem, sei lá, velho, a gente tem canal de criança fazendo unboxing de brinquedo, criança brincando com brinquedos, criança dando opinião sobre jogos e outros filmes, enfim, o que não falta hoje em dia é criança na plataforma. E aí, para tentar combater crimes relacionados à exploração de menor, porque, sei lá, às vezes o pai tá obrigando a criança a gravar porque isso dá dinheiro, não sei, enfim, o YouTube decidiu mudar a sua política de criação de conteúdo e numa atualização publicada no blog oficial, eles afirmam que não vão mais permitir que menores de idade façam live streams, né, conteúdo ao vivo, a não ser que estejam claramente acompanhados de adultos. E, cara, essa fiscalização vai ser determinada por algoritmos, né, no site, e pode retirar a habilidade de transmissão ao vivo de canais que não seguirem essa determinada mudança atual. A decisão tem o objetivo de impedir que jovens e suas imagens sejam exploradas de formas não autorizadas, e até de maneiras criminosas. Só que aquela coisa, isso vai ser determinado por algoritmo do YouTube. Quantas vezes o algoritmo já não fudeu a gente que cria conteúdo na plataforma? Tipo, cara, lembra da grande sessão de demonetização que rolou alguns meses atrás? Sim. Você postava o vídeo, automaticamente ele era demonetizado, porque, sei lá, o YouTube... Não importa o que fosse. Né? Sim. E aí, tipo, você tinha que pedir pra ele monetizar novamente, esperar dois, três dias até voltar a monetização. Quanto de grana a gente não perdeu naquela época? É, todo mundo sabe que, tipo, o começo do vídeo é o mais importante, porque é onde a gente vai ter ali o pico, né? De views e tal. E depois que já pegou a desmonetização, a gente perdeu muito ali, né? E apesar de muita gente achar que isso aqui é diversão e tal, mas tem gente que trabalha com isso, por incrível que pareça. Que é o que a gente faz aqui. Então a gente precisa de dinheiro, tá ligado? E lá, eu não sei você, mas eu acho que isso aqui vai afetar muito a criação de conteúdo também de games, cara. Principalmente. Porque se tu for ver, quem faz bastante live, é questão de videogame. É o cara que tá fazendo a gameplayzinha dele, que tá jogando joguinho, né? Sim. E se tu for ver, cara, o YouTube, ele é uma... Hoje em dia, na escola, se você perguntar pra uma criança, ela não vai falar que quer ser jogadora de futebol, ela quer falar assim, eu quero ser youtuber. Quero ser youtuber agora. E, cara, o que mais tem é pessoas menores de 18 anos fazendo um canalzinho, querendo fazer live, fazendo streaming, jogando. E vai afetar todas essas pessoas. Pensa você, tem, sei lá, 17 anos. E o YouTube fala agora que você não pode fazer live se você não tiver um adulto do teu lado. Então agora você vai começar a jogar Apex Legends em live com o seu pai do lado. Porque você não pode mais jogar sozinho. Então você vai ter que continuar criando conteúdo assim. Cara, isso é complicadíssimo. E como eu falei no começo do vídeo, na introdução, o YouTube, ele já não é muito forte em questão de lives. Ele nunca foi uma plataforma de lives. Ele é mais focado pra vídeos. Pra lives, a gente tem a Twitch, né? Tem outras plataformas. Só que, com essa política aí de menores de idade, eles vão perder ainda mais. Agora com o Facebook sendo muito forte em live, o Mixer sendo muito forte, o YouTube proibindo menores de idade aqui, vai todo mundo pra lá, pras outras, cara. Como já faziam antes, entendeu? Isso é muito complicado. Mas eu também entendo o lado deles querer proteger a imagem das crianças e tal. Mas é ruim pra plataforma, pros criadores, né? Se o cara for menor de idade, aí complicou, né? Exato. É dar um tiro no pé e tentar matar a comunidade que faz esse tipo de conteúdo, justamente que é menor de idade, né, cara? Porque veja bem, não é só questão de live streams. Eles também estão fazendo mudança em comentário. Olha só, o YouTube vai remover o espaço de comentários em vídeos que apareçam menores de idade. Simples. Nossa. Se o vídeo tem menor de idade aparecendo, você tem que marcar lá. Se você marcar que sim, automaticamente não vai poder ter comentário. Pensa tu, tipo, fazendo um vlog na Disney. Fudeu. Já era, tá ligado? Você não tem comentário no teu vídeo, porque o que vai passar de criança ali... Ou a gente vai ver um monte de vídeo de gente fazendo vlog na rua, indo no mercado, andando no parque. Tudo borrado atrás, tá ligado? Tudo borrado. Não vai estar aparecendo nada, só a pessoa, tá ligado? E os caras do YouTube ainda reconhecem que isso pode prejudicar um monte de criador de conteúdo que, sei lá, depende de interação, sabe, do público, de comentários, dessas coisas. Mas eles acreditam fortemente que isso é um passo importante pra manter pessoas jovens seguras. Tipo, sei lá, cara, tem tantas medidas cabíveis e remover comentários, remover a habilidade de participar de live stream, precisar de um adulto pra, sabe, deixar tudo assim em mão de algoritmo. Cara, essas coisas não dão certo, tá ligado? Não dão certo. O algoritmo demora muito pra pegar bom. Tipo, se você estiver em live, você é menor de idade e você tá com o responsável do lado, se o responsável vai no banheiro, o algoritmo vai identificar que você tá sozinho e vai bloquear teu vídeo? Não sabemos, essa é a questão. Pois é, como é que funciona o algoritmo? Como é que vai ser isso? É meio complicado um algoritmo fazer isso, um robô fazer isso. Não tem como ele prever as milhões de possibilidades que pode acontecer numa live, entendeu? Sim. E você acaba abrindo brecha pra coisas como, por exemplo, ele fala, né, ele te pergunta quando você vai upar um vídeo, esse vídeo aparece menor de idade? Agora, depois dessa notícia, você pode ter certeza que a maioria dos canais que criam conteúdo de menor de idade nunca mais vão marcar essa opção, justamente pra não perder opção de comentários, tá ligado? Porque opção de comentários é uma coisa muito forte no YouTube. Você movimenta discussões, CEO, recomendação, é muito importante os comentários na plataforma. E aí, se os canais perderam a opção de comentário, como é que vai fazer? Entende? Nem vai mais marcar, nem vai falar mais que tem menor de idade no vídeo, nunca mais. Por quê? Porque não quer perder essa opção. Então, você tenta resolver um problema, mas você cria um outro ainda maior. Porque agora vai ser as mentiras, a galera mentindo e falando que não tem menor de idade aqui, né? Sendo que tem, só pra poder ter os comentários, cara. Então, é uma situação complicada, velho. Contas maiores de 18 vão ser feitas. Vai ter que fazer o quê? Mandar um e-mail pro Google? Escanear uma foto do teu documento de identidade, do CPF, pra dizer que você tem maior de 18 anos? Como é que vai ser isso? É tenso, né? É bizarro, velho. Porque, de um lado, eu consigo entender que o Google não quer perder possíveis anunciantes que venham a ter problemas com crianças, né? Até porque, sei lá, problemas com crianças na internet acabam sendo um problema real. Mas, sei lá, remover toda essa possibilidade de comentar, remover toda a questão de live stream, simplesmente pelo fato de ocorrer alguns casos negativos sobre isso, pra mim é dar um tiro no pé, cara. E isso me preocupa violentamente pelo fato de que, sei lá, muito do conteúdo, por exemplo, de videogames, que é o que a gente faz, filmes também, tem muito a ver com criança, né? Tem muito kid que gosta de diversos games que a gente traz aqui em alguns debates. E eu fico pensando, e aí, como é que vai fazer com elas? Será que no futuro elas não vão nem poder comentar? Será que vai chegar um momento que, tipo, o menor de idade não vai poder comentar no YouTube por causa da, sei lá, de alguma diretriz? Até onde vai chegar essas políticas do YouTube? Até onde eles vão fazer essas mudanças? E, é claro, deixar todo esse tipo de política na mão de algoritmo nunca dá certo. Porque o algoritmo, eu fico pensando, velho, já pensou que o algoritmo começa a pegar a gente, começa a pegar canal de vlog que não tem nada a ver? Criadores de conteúdo que não tem nada a ver com o menor de idade, e acabam sendo, tipo, proibidos de ter essas funções básicas simplesmente porque o algoritmo foi lá e falou... Caguei, caguei, vou bloquear você. É o que vai acontecer, seria a temporada de demonetização que a gente teve alguns anos atrás se repetindo, cara. É, cara, sempre que tem mudança no YouTube dá merda em alguma coisa. Sempre, sempre. E a gente que cria conteúdo aqui, a gente sempre fica apreensivo. Tipo, a questão agora do YouTube Gaming, quando eles foram fechar o YouTube Gaming. A gente já tava preparado que ia dar alguma merda. Ou seja, canais começaram a ficar negativo, cara. E foi dito e feito, né? Então, com certeza, essas novas políticas vão ter alguma influência aí nos nossos canais em breve, velho. A gente vai ter que aprender a mexer com o YouTube de novo. Mexer com o YouTube é um aprendizado dia após dia. Todo dia a gente tem que se reinventar aqui e descobrir como funciona a plataforma, porque a gente nunca sabe. Exato, é uma roleta, né? É um caça-níquel aqui, porque tem dia que dá muito bom, tem dia que dá muito ruim. Às vezes não tá na mão do criador de conteúdo, às vezes não tá nem na mão do público. Às vezes é o algoritmo que vira e fala, não vou mandar esse vídeo pra ninguém, sabe? E é complicado, cara. Até é bom comentar isso, cara, porque, assim, às vezes o YouTube não vai mandar vídeo pra vocês. Eu vejo gente reclamando isso. Então, fiquem sabendo, eu não sei se vocês perceberam, mas eu acho que muita gente já percebeu, que a gente posta dois vídeos por dia. Um perto do meio-dia e um perto das seis e meia da tarde. Então sempre entre no canal nesses horários que vai ter um vídeo pra você, cara. Não importa. Entra que vai ter. Exato, mas fica a nossa preocupação, né, cara? Até onde vai ter essas mudanças de política? Até onde os menores de idade vão ser afetados? E vai sobrar pra quem, no final, né? É o algoritmo entrando cada vez mais, cada vez mais barreiras, cada vez mais deixando o YouTube mais nichado. E ele acaba perdendo essa parte do you, né? Não parece que não é mais YouTube, agora é só o YouTube do Google, tá ligado? É só o GoogleTube. Eles só permitem o conteúdo... É o Google das empresas. Só permitem o conteúdo que eles querem. Não tem mais aquela questão de você criar o seu canal e criar o seu conteúdo que nem era antes, cara. É complicado. Eu entendo o lado da empresa do Google, mas fica mais difícil... A cada dia fica mais difícil ser um criador de conteúdo na plataforma. E eu fico preocupado e fico curioso pra saber o que vai acontecer no futuro dos criadores de conteúdo. Especialmente agora, essa galera que tem canal infantil. Então, a gente vai ficar acompanhando, vamos esperar por mais novidades. E talvez, né? É claro, a repercussão que isso vai ter. Mas desde então a gente já fica, é claro, preocupado com essas novidades, né? Enfim, o que vocês acham dessa alteração da política do YouTube pra menores de idade em questão de comentários e live streams? Você concorda? Discorda? Como você acha que isso vai afetar a plataforma? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater junto, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload nosso. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!